Teu amor quando quer, me transforma num rei Mas se você se aborrece, me vê como um fora da lei Fica brigando por nada, desfaz das coisas que eu dei E eu fico me perguntando, onde foi que eu errei? Fala comigo com a voz mal criada, esquece de vez que nós dois somos um Deita comigo de cara amarrada, e deixa o seu corpo e o meu em jejum E aí amanhece calada, e eu como um fora da lei Um homem sem sonhos, sem nada, que um dia foi rei Peço amor e você franja as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel, vem picada de abelha Ou você me ama ou eu vou-me embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo que me febre de saudade Mas um dia sim, amor, eu não aguento Peço amor e você franja as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel, vem picada de abelha Ou você me ama ou eu vou-me embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo que me febre de saudade Mas um dia sim, amor, eu não aguento Fala comigo com a voz mal criada Esquece de vez que nós dois somos um Deita comigo de cara amarrada E deixa o seu corpo e o meu em jejum E aí amanhece calada Eu como um fora da lei Um homem sem sonhos, sem nada Que um dia foi rei Peço amor e você franja as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel, vem picada de abelha Ou você me ama ou eu vou-me embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo que me febre de saudade Mas um dia sim, amor, eu não aguento Peço amor e você franja as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel, vem picada de abelha Ou você me ama ou eu vou-me embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo que me febre de saudade Mas um dia sim, amor, eu não aguento Peço amor e você franja as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel, vem picada de abelha Ou você me ama ou eu vou-me embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento E como um dia sim, amor, eu já te mil